Gente, hoje eu tenho um agradecimento muito especial para fazer. Primeiramente a Deus por ter me permitido, porque sem Ele nada acontece na vida da gente, não é mesmo? E eu quero agradecer imensamente por ter tido a oportunidade de ter conhecido o Instituto Unirer e ter um professor tão maravilhoso como o Tony Lima. Ele é uma pessoa, assim, de uma dignidade, de uma clareza muito grande. E eu recebi o meu certificado hoje, foi uma realização muito grande, porque há muito tempo eu venho tentando crescer na profissão e a fazer um diferencial na minha vida e na vida de outras pessoas. E o Instituto Unirer, com certeza, ele vai... O Unirer, desculpa. O Instituto Unirer, ele realmente me proporcionou isso. Então, ao pegar o meu certificado, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E recomendo quem puder fazer, mesmo que não puder, dá quase uma forcinha, tenta, corre atrás, pede emprestado, paga depois. Mas realmente vale a pena fazer e você receber o seu certificado e ser reconhecido pelos seus méritos e, com certeza, alavancar aí na sua profissão. Muito obrigada. Bom dia. E eu tinha um grande sonho de ser instrutora, de poder ensinar essa área para as pessoas. E sempre perguntava para as pessoas, ninguém me dava o caminho certo, ninguém me indicava o caminho que eu tinha que seguir. Então, quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm um sonho, persiste, porque um dia ele vai se tornar realidade. Não, 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 não. Olá, boa tarde. Meu nome é Kelly Coutinho, sou cabeleireira, manicure profissional e estou aqui hoje para poder falar de uma pessoa extremamente incrível que me ajudou muito, o meu novo mentor, o Tony Lima, que também tem a escola Instituto NIRER. E como que eu conheci o trabalho do Tony Lima? Eu conheci o trabalho dele através do Instagram. Fiquei ali observando o trabalho dele pelo Instagram durante uns seis meses, vendo depoimento de alunos, fui analisando e fui vendo que realmente era possível se tornar um instrutor técnico profissional. Assim que eu terminei o meu curso, o NINSEC de cabeleireira, eu fui perguntando para várias pessoas como que eu poderia fazer para no futuro, poder dar aula, poder passar meus conhecimentos para algumas pessoas e eu nunca obtive a resposta do que eu realmente precisava. Algumas pessoas desconversavam, falavam que eu tinha que fazer um curso X, mas elas nunca me falavam que caminho a seguir. Então, através do Instagram do professor Tony Lima, eu cheguei até ele, decidi realmente fazer o curso e ele sempre muito atencioso, né, respondeu todas as minhas ligações, mensagens de WhatsApp, né, explicou tudo. As aulas, gente, as aulas são muito, muito fáceis, são aulas de qualidade, ele fala de um jeito simples, né, aquele jeito simples que realmente entra na sua cabeça, né, não aquela forma técnica de falar, que às vezes a pessoa fala, meu Deus, o que que é isso, né, eu fiz o curso e não lembro mais que palavra é essa, não. Com o curso online do Tony Lima, você consegue entender tudo do começo, meio e fim, né, a qualidade, né, das aulas, né, e eu acho que é muito importante a gente ter uma pessoa que nos dê esse caminho, essa explicação e essa atenção, né, eu acredito que não adianta só a gente dar uma aula, jogar o aluno lá e esquecer, porque o Tony Lima não tem isso, não. Então, hoje eu estou muito feliz, muito orgulhosa, né, por ter me formado no Instituto NIRER, como instrutora técnica profissional, aqui está o meu certificado, graças a Deus, consegui concluir com muito êxito. Então, para quem tem o sonho, né, de se tornar um instrutor técnico profissional, seja para barbeiro, cabeleiro, manicure, designer de sobrancelha, gente, essa daqui, Instituto NIRER, professor Tony Lima, é a escola, ele ensina todos os passos, aprende muita coisa, né, o meu conhecimento só cresceu após fazer esse curso com o Tony Lima, e eu estou muito feliz, viu? Para quem não consegue chegar até o Tony Lima, tem o WhatsApp dele, tem o Instagram, que é professor Tony Lima, e tem também do Instituto, né, arroba Instituto NIRER, tá bom? Então, se liguem aí, Instituto NIRER e professor Tony Lima. Tá bom? Lá vocês conseguem verificar, também tem o canal dele no YouTube, gente, o cara é 10, o cara sabe o que faz, o cara sabe o que ensina, super humilde e atencioso. Gente, estou muito feliz com o meu certificado na mão, agora eu vou poder passar o meu conhecimento para as outras pessoas, graças a você, Tony Lima, meu novo mentor. Que Deus te abençoe, te ilumine, e que você continue sendo sempre esse profissional maravilhoso que você é. Um grande beijo. Fala, galera. Meu nome é Joelio, da Joelis Barbearia, de Pentecoste, Ceará. Então, estou passando para agradecer o professor Tony Lima, que disponibilizou esse curso, um preço bem acessível para todo mundo. Cara, eu sou barbeiro aqui de Pentecoste, e sempre quis repassar os meus conhecimentos. Então, com o curso do professor Tony Lima, eu vou conseguir. Já fiz a primeira chamada, inicialmente só era para 5 alunos. E graças a Deus, é conseguir... E graças a Deus, é a primeira chamada, E graças a Deus, é a primeira chamada, E graças a Deus! O curso do professor Tony Lima. O curso de instrutor é aqui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é a Ilton Silva, da Barbearia Vip Rera. Eu quero agradecer muito ao Tony Lima e ao professor muito querido por todos os barbeiros e cabeleireiros aqui do Brasil. Então, eu quero já de cá apresentar para vocês o meu certificado no qual me dá a total liberdade de dar aula. Por muito tempo, eu fiquei pensando e preocupado porque eu queria dar aula legalmente. Hoje, o Tony Lima me fez enxergar outros olhos e hoje, após ter feito o curso de instrutor técnico profissional, hoje sim, estou realizado e eu agradeço muito a você, Tony Lima. Tamo junto. E você aí que tem o sonho de dar aula, você cabeleireiro, você barbeiro, não perca mais tempo. Vem com o Tony Lima. Bom dia, Ben. Estou passando aqui para agradecer ao professor Tony Lima. Primeiro, pela oportunidade de aprender com ele. Foi muito bom o curso, muito didático, muito bem esmiuçado. Tenho certeza que não vai ajudar só a mim, mas como a milhares de outras pessoas, outros profissionais, que às vezes têm uma vontade, mas não sabem por onde começar. Eu, particularmente, tive um problema de acesso, por culpa minha mesmo, e ele não parou pessoalmente até que tivesse resolvido. Então, muito obrigado, professor. Forte abraço e vamos lá para a evolução. Meu nome é Alexandre Carvalho, sou cabeleire e barbeiro. Vim aqui falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o Instituto Uniré e com o professor Tony Lima. Fiz o curso com ele de instrutor técnico profissional. E venho agradecer também ao Instituto e a ele pelo curso. Ele ministra o curso muito bem. Ótimos conteúdos, você aprende mesmo. Se tiver alguma dúvida, ele tira a sua dúvida. Tá em dúvida em fazer o curso? Não tenha dúvida. Faça. Esse curso é muito bom. Já me formei. Aqui o meu certificado. E só tenho a agradecer ao Instituto e ao professor Tony Lima. Não me arrependo nada do curso. Supriu todas as minhas necessidades. E vai me ajudar mais daqui pra frente. Valeu, Instituto Uniré. Obrigado, professor Tony Lima. Alô pessoal, eu estou aqui pra falar do Tony Lima, professor e instrutor de cursos livres. Eu pude conhecê-lo pelas redes sociais e fiz o curso de instrutor técnico profissional. Muito bom o curso. Me passou muito conhecimento. Eu quero indicar pra você que tem a meta que eu alcancei de se tornar um instrutor. Tá aqui o certificado, a qual nós conquistamos. E eu quero aqui agradecê-lo. Um forte abraço, Tony Lima e a todos que vão estar vendo esse vídeo. Beleza? Nossa meta é transformar vidas. O segredo para conquistar a independência financeira como barbeiro e cabeleireiro profissional. Se você é barbeiro ou cabeleireiro, deve conviver com a realidade de trabalhar muito e receber pouco retorno financeiro no final do mês. É possível que uma das maiores dificuldades seja a insegurança de não saber se ganhará o suficiente para o mínimo das despesas. Você pode ter medo de dar aulas ou falar em público. É provável que você ofereça apenas os serviços de corte, barba e escova. E ainda não saiba como ganhar mais dinheiro com a sua profissão. A verdade é que você pode não ter o conhecimento necessário para ampliar as possibilidades e lucrar muito mais na sua barbearia ou salão de beleza. Até mesmo porque conhecimento gera valor ao seu negócio. E sem atualização e presença no mercado digital, é quase impossível você alcançar o avanço. Mas acredite se quiser, nós conhecemos todos os seus medos e problemas. Porque assim como você, nós também passamos por muitas dificuldades ao longo do tempo. Entretanto, nós não permanecemos no mesmo estado, porque tínhamos um grande sonho. O de aumentar as nossas possibilidades e mudar a nossa história. Não só a nossa, mas de outras pessoas que tiveram a intenção de sair da zona de conforto, crescer e alcançar o verdadeiro sucesso. E por meio de muita coragem, esforço e determinação, hoje, a nossa experiência é muito maior do que há alguns anos. Conseguimos a fórmula do sucesso para conquistar a independência financeira como instrutor técnico de barbeiro e cabeleireiro profissional. Mas qual será esse segredo? O segredo do sucesso. Ao longo do tempo, descobrimos que todas as dificuldades que guardávamos eram pequenas diante da nossa vontade de mudar o nosso posicionamento, expandir os horizontes e crescer. De zero a dez. Qual o tamanho da sua vontade de conquistar os seus sonhos? Quando descobrimos que nossas dificuldades eram mínimas diante das soluções que poderíamos encontrar, a nossa passou de dez para mil. Foi a partir daí que revolucionamos a nossa história e carreira. E hoje, queremos te mostrar que você pode sim ganhar muito dinheiro, perder a insegurança e garantir a sua presença no mercado digital. Você pode ter mais tempo para se dedicar a você mesmo e a sua família. Queremos te mostrar que você pode sim conquistar seus sonhos, investir em você e adquirir muito conhecimento, conquistar seus objetivos e capacitar outras pessoas. Para isso, criamos o método para se tornar um instrutor técnico profissional como cabeleireiro e barbeiro. Um método que pode aumentar e muito os seus ganhos, podendo... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Aqui o meu certificado e só tenho a agradecer ao Instituto e ao professor Tony Lima. Não me arrependo nada do curso, supriu todas as minhas necessidades e vai me ajudar mais daqui pra frente. Valeu, Instituto Uniré. Obrigado, professor Tony Lima. O que é o método de instrutor técnico? O método de instrutor técnico é um curso, mentoria e treinamento exclusivo para profissionais que desejam transformar suas vidas. No nosso Combo, você pode ter acesso agora mesmo a materiais exclusivos e alguns bônus com conhecimentos extras para manicures, designs de sobrancelhas, maquiagem, barbeiro e muitos outros. A partir de todo o conhecimento gerado, você poderá começar a trabalhar na área e auxiliar pessoas a desempenharem serviços de cabeleireiro e barbeiro com excelência. E o melhor é que você pode oferecer as aulas nos horários livres e de menor movimento do seu salão ou barbearia e até mesmo diminuir as horas de trabalho e o estresse diário, inclusive para ter mais tempo livre. O nosso professor Tony Lima já conquistou mais de 1.300 alunos durante a sua jornada de trabalho e é especialista no método que vai mudar a sua vida. O nosso curso é dividido em 10 módulos completos, em que você aprenderá desde informações básicas, como a criação de um certificado, até métodos de precificação e a melhor maneira de se portar diante dos alunos. Trata-se de um conteúdo recheado de dicas e instruções de como ter sucesso nas suas aulas e captar outras pessoas a começarem a sua profissão e gerar renda para a sua família. Muito conteúdo, não é mesmo? E tudo isso por um baixo investimento que trará um alto retorno para você e valor como profissional. Assim como as centenas de alunos que já tivemos, queremos te dar a oportunidade de mudar de vida e valorizar ainda mais a sua mão de obra. Não espere mais para investir em você mesmo. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. E comece o seu curso agora mesmo. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Clique no botão abaixo do vídeo e faça sua inscrição. Obrigado.